Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha só, vão lá no Ânima sempre que vocês precisarem dar aquela retocada no visual para que vocês possam preparar toda a produção. Ou acompanhem as dicas agora que nós vamos dar ao vivasso. Então, toda a equipe aqui do Ânima preparada, representando os demais profissionais. Hoje vamos dar dicas assim, incríveis, começando aqui pelo Álvaro Teles. A Ingrid Prata é a modelo do Álvaro e eu quero que você fale um pouquinho aí dessa produção. Boa tarde, já. Boa tarde a todos. Essa maquiagem que eu fiz é uma maquiagem mais gráfica. Sim. Eu adoro esse modelo de maquiagem, eu acho bem moderna, acho divertida. Escolhi um modelo mais gateado, né? Que é para dar um olhar mais alongado na modelo. E usei um brilho gráfico, né? Brilho gráfico que é esse detalhe que você colocou aqui na lateral. E agora vem com tudo, né? Tendência, as blogueiras estão usando muito, as cantoras. Essa minha inspiração foi inspiração em Maren Saad, é uma blogueira, né? Sim. Ela usou recente para o baile da Vogue. E eu criei essa inspiração agora, né? Que maravilha. Para as meninas arrasarem. Que maravilha. E como é carnaval, né? Não poderia deixar. Pode abusar, né? Tem uma cor, né? Eu optei pelo rosa e brilho, né? Sim. Muito legal. E estou vendo aqui também que você já colocou a boca mais nude, já que você caprichou no olhar, não é isso? Como eu caprichei no olhar dela, usei um tom mais rosado, então eu procurei usar um batom também que equilibrasse com a sombra, para não ficar uma coisa gritante no rosto dela. Certo. Aqui na marca, né, da água do olho, que a gente põe o lápis, normalmente da cor preta, você já colocou uma cor mais clara, né? Você abriu, é a dica para... Eu coloquei um lápis branco, né, na linha da água do olho dela e esfumei com a mesma sombra que eu fiz na parte de cima do olho, que é para não ficar uma coisa marcada. E como eu queria que chamasse mais atenção para o olhar o gateado e ficasse um olhar mais alongado, eu não optei por uma cor mais preta. Perfeito. Ó, nós estamos aí com uma produção lindíssima, Ingrid, está maravilhosa. A gente vê que tem uma sintonia, que é carnaval, mas que você fica elegante, né, mesmo usando cores e abusando do brilho, né, isso que é legal, né? Isso mesmo. A produção, ela acaba levando isso também para quem quer ir para uma festa, independente do local que esteja, né? Você pode ir para uma festa onde tenha bloco de rua, onde tenha frevo, onde tenha camarote, então cabe tudo, né? A opção dela é dar para ir para um evento tanto aberto quanto um evento mais fechado. Maravilha. Gostou, Ingrid? Também. Agora a gente vai para mais uma produção. Gi, por favor, fala com a gente agora. Olha só, nós estamos aqui com Ellen Lázaro e o Girlan Moreira. Vai falar dessa inspiração, né? Já a minha proposta foi trabalhar o jogo de cores e juntar ele o neon. O neon está vindo muito em alta agora, para você ver que tem os pontos de luz de neon. E além disso, também tem o delineado duplo. Além do delineado preto... Delineado duplo. Isso mesmo. Além do delineado preto, tem um jogo delineado também em cima de brilho. Ai, que lindo. Já a boca foi trabalhar só com lip tint e o gloss. Por quê? Porque mesmo sendo um carnaval, trabalhar com mistura de cores, não tem um porquê também exagerar na boca dela, né? Porque não adianta também estar no carnaval. Já ficou neon nos olhos, né? Já chamou mais atenção para o olhar. Isso mesmo. Porque o brilho está vindo muito em alta, mais do que já veio nos outros anos também. Olha que legal. Está vindo muito em alta. Tem um joguinho de glitterzinho aqui também do lado, trabalhando também junto com iluminadores também. Está vendo? E no cabelo também está uma coisa bem despojada. Um coquezinho despojado, com os fitilhozinhos. Sim. Então essa é a proposta do carnaval. Dá para curtir bacana aí, né? Demais. Fica uma maquiagem intacta. Não, eu falo para eles que o que é que eu amo, além de toda a produção que vocês fazem lá no Anima, eu amo também a durabilidade da maquiagem de vocês. Gente, eu quando vou para a festa, eu consigo ficar dois dias assim com a maquiagem. Eu falo, meninos, eu consigo ficar dois dias. É sério? É um segredo que vocês têm lá na preparação? O que é isso, hein, Karina? Me explica agora, por favor. É a preparação de pele, é todo cuidado, né? Não é só a maquiagem. É verdade. É todo o jogo que funciona. Antes da maquiagem tem toda uma preparação, né? Toda uma preparação. E aí quem vai para um evento que muitas vezes fica preocupado, se chorar, né? Muita emoção. Pode chorar. Pode chorar, pode transpirar. É verdade. Inclusive, eu fiz, né? Até as pessoas... Eu fui para a aula da saudade da turma, né? Eu formei recentemente, né? Concluí o curso de direito. E aí, na aula da saudade, eu estava junto com as amigas na piscina e todo mundo falava, sua maquiagem não sai. Eu falei, não sai? Então, assim, isso é bacana, sabe? Eu já tenho clientes minhas mesmo que já falaram, menina, eu entrei na piscina e a maquiagem está intacta. Isso aí, como assim? Isso é maravilhoso, porque carnaval, lembra? Piscina, folia, né? A gente quer... Pode transpirar o quanto quiser. Vai transpirar. Mas aí quer também, não quer que derreta a maquiagem. Não vai derreter. Então, tem toda uma preparação também, antes da maquiagem, que é importante, né? Tem toda a preparação da pele, todo um cuidado antes, que não é só a maquiagem. Maravilha. Tem todo um cuidado antes. Olha só. E agora, vamos falar da sua produção, que está maravilhosa. Gente, cada uma mais linda que a outra. A Karina trouxe aqui a nossa linda modelo Monalisa Azevedo. E que produção é essa? Adorei, ainda colocou trança. Então, carnaval pede brilho, pede cor, né? Então, eu trouxe uma proposta mais brilhosa, mais cor, brilho, glamour. E o que está super em alta, né? Já que essas tranças, o penteado de trança, com cabelo sintético, a gente tem várias cores, vários modelos. Trouxe esse penteado lateral hoje, que a gente já brincou bastante com brilho. Então, deixei mais para colocar só um detalhe mesmo no cabelo. Está super, super em alta. São as tranças raízes, tranças boxeadora, vários tipos de trança, com várias cores. E brilho, muito brilho. Olha que linda, 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 linda. Para arrasar nos bloquinhos. É, dá sim, para caprichar em qualquer bloquinho, meu amor. A Monalisa vai se destacar. Olha aí a preparação, a gente mostrando, né? Levou quantas horas para essa produção, Karina? A maquiagem e o cabelo, no máximo, uma hora e meia. Nossa, olha aí, tá vendo? Você sai de lá prontíssima, né? Num tempo maravilhoso. E a gente está com promoção, viu, Jaque? Ah, então já anuncia. Quando fala em promoção, a gente quer, todo mundo quer. R$ 95,00. Olha aí. E de cortesia, os cílios. Então, você já vai sair de lá prontíssima, com a maquiagem, já com cílios, babadeiro. Olha só. Maravilhosa. Que maravilha. Agora, falando em promoção, vou pedir aqui para o Álvaro chamar a atenção. Amanhã tem o day off lá, né? Eu já falei aqui. Mas tem um dia que vocês gostam. Tem música. Com certeza. As clientes adoram. As clientes adoram. Porque além de estar se produzindo, elas estão lá se divertindo com música. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu pedi para você falar isso. Na verdade, eu queria saber de outra coisa. Porque está famoso esse garoto, gente. Está saindo no jornal agora. E está produzindo Márcia Felipe. Fiquei sabendo que você vai para o carnaval com Márcia Felipe, meu amor. É isso mesmo. Vou acompanhar a Márcia. Olha só, o Márcia é o centro de beleza das celebridades. Aí você vai estar acompanhando a Márcia Felipe no carnaval. É isso mesmo. Vou estar representando todos do Ânima. E vou acompanhar a Márcia Felipe, que ela vai estar em vários estados tocando. E ela me fez o convite e vou lá produzir. Maravilha. Pois arrasa. E mais volte, viu, Márcia? Eu volto. E mera ele para a gente. Mas são todos muito talentosos. E o Ânima sempre tem se destacado. E é por isso o grande diferencial. E por isso que a marca Ânima cresce sempre. Quero agradecer. Vocês estão maravilhosos. Todos juntos aqui. Quem introduziu, quem foi produzida, né? E eu quero agradecer e desejar a todos aí aquele feliz carnaval. Não é isso? Isso mesmo. Obrigado e um feliz carnaval para todos. Esse foi o quadro Beleza em Dia. E aí E aí E aí E aí